8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parabéns então vá! Para cada luz que sobe, para cada foguete que acende, é o teu coração bater. É a Itauba dizendo, eu amo você então, eu amo vocês e vocês amam a Itauba, é uma conversa de igual para igual, bate a mão no seu peito, bate a mão no seu coração e sinta o mesmo ritmo, o mesmo ritmo dos fóruns, um pouco acelerado, um pouco mais forte, porque aqui é a sua terra, mesmo que você tenha ido embora e tenha voltado só para esse dia.